E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal. Sim gente, o jogo que vocês pedem muito que eu traga aqui no canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo muito top. Então já vamos deixando o like, compartilhar, inscrever no canal. Porque é novo código secreto, galerinha. Ó, esse código secreto eu vou estar praticamente colocando fixado nos comentários aí pra você estar usando. É código de techniques, código de heroes. Que vocês podem escolher e pegar as melhores passivas que vocês sabem, as melhores passivas é o avatar, né? É uma passiva muito boa. E também vou estar trazendo um melhor deck pra vocês fazer muitos desafios aí no jogo, beleza? Vocês sabem, como vocês sabem, agora ficou muito fácil você conseguir muitas esmeraldas, muitas gemas. E esse código, ó, como vocês estão vendo aqui, eu não tenho nenhum heroes aqui, nenhum O, tá vendo? Nenhum fragmento aqui. Então com códigos ajuda demais. Eu também vou estar trazendo todos os códigos. Mas antes disso, galerinha, eu quero que vocês compartilhem aí com os amigos. Vamos chegar a 80k aí rapidão. Desculpa aí. Vamos chegar a 80k rapidão. Então, gente, ó. Aí vocês conseguem pegar as melhores pra si. Vamos lá mostrar os códigos aqui e vamos chegar a 80k, gente. É só compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho. Porque mais vídeos de códigos aí, incrível, beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, clica aqui em unidades. Vocês estão vendo aqui que eu tenho vários personagens. Ó, a Idol que eu consegui pegar, porque é uma personagem muito boa pra buff e pra dinheiro. E aí, como é que eu tô pensando? Ó, eu tô pensando em pegar o Sukuna. Eu vou colocar aqui, gente, ó. Vou escrever aqui. Vou deixar aqui, escrevidinho. Pra fazer, claro, muito com os amigos, né? Muitos desafios. A Idol, com certeza. Primeiro, o Sukuna. Eu tô pensando também em levar o Yamamoto. Spindle Ego. Spindle Ego. Também a Saber, né? A Saber, muita gente diz, ah, Marcos, tira o avatar da Saber, que acaba estragando. Eu acho que não. É, também estou tentando levar aqui, esse, algum, muitos personagens aqui que eu quero levar, ó. Ó, vamos lá. Vou mostrar por aqui. Saber, a Saber, Yamamoto, Sukuna, Idol. E também, é, tô pensando, é, porque o Sukuna, tá vendo? Sukuna, porque eu tenho dois. Tô pensando em levar esse personagem aqui. Eu tô pensando em levar. Porque, como eu falei pra vocês, os personagens, eu preciso de evolução. Gojo, por exemplo, ó. Evolua. É, a unidade deve estar. Vamos clicar aqui, evoluir. Ó, tá vendo? Eu preciso de seis desse, vinte e cinco desse. Então, eu preciso fazer muito, é, muitos desafios. E também, preciso de Gojo, né? Aqui é o Itachi. Itachi, eu acho que, por exemplo, eu não vou levar. Porque agora eu já tenho, como eu já tenho a Idol. Então, vou focar aqui. Então, tipo, eu preciso sair só, quer dizer, tem o Gojo e tem o Gen. O Gen, gente, é que eu não consegui pegar ainda. Vamos clicar em TPS. Vamos clicar em invocar antes de passar o código. Tá vendo? Ó, esse personagem já tem o Boney 2. Vamos ver. Ó, é o Gen. Então, tá vendo? Ó, piedade mítica. Sessenta de cem. É, preciso quatro vezes de setecentos e cinquenta. Então, dá mil e quinhentos e três mil. Então, não vai dar. Então, praticamente, não vai dar. Se eu tentar pegar, como eu já tenho aí a Saber, eu posso ir simplesmente, é, duzentos e dez e duzentos e cinquenta. Eu preciso de quatro. Então, como vai ter uma mini update nesse, hoje, hoje, sabadão, vai ter uma mini update ou domingo, praticamente, porque eles colocam no jogo, né? Vamos lá, gente. Sem mais relações, vamos colocar o código. Então, vocês podem ir num servidor privado que ele muda. Simplesmente aí, esse piedade celestial, ele muda. Então, eu tô focando muito, querendo pegar o Genos aí e outras personagens que eu preciso mesmo pegar aí, é, celestial, né? Então, vamos tirar aqui, TPS. Vamos sair daqui, rapidão. Pronto, saí. Vamos colocar os códigos, sem mais enrolações. Dicas incríveis de como você farmar é muito fácil. É só você ir fazendo Infinite Mode extremo ou Story Mode na Mac. É, só que tem que ser pesadelo, né? Eu falo extremo, então é pesadelo. Beleza? Então, vamos lá. Coloca os códigos aí, códigos secretos pra vocês, de heroes, que no caso é pra você ganhar fragmentos, pra passivas e muito mais. O primeiro código que eu vou passar pra vocês é esse código aqui, ó. O Blas. Coloca aqui, ó. É o Blas Spoit, ó. Você vai ganhar o exótico Dipri. É um personagem. Vamos clicar aqui. Vai estar aqui nos comentários, aqui, ó. Tá vendo? No chat aqui, porque tá melhor. Eu não coloco o Zon, gente. Porque aí fica mais fácil pra vocês aqui, ó. Blas, Spoin, Utur, E, I, T, Secret, Unit, Code. Eu não tinha usado. Must, ó. Must, Bi, Subert, Tor, Rook. O primeiro código é isso aí. Então, vamos clicar em Unidades. Vocês vão ver esse personagem aqui, ó. É exótico. É um personagem aéreo, Drip Exame. O aéreo que eu tenho é o Sukuna. Um personagem muito bom. E também, eu poderia usar o Yamamoto. O Yamamoto não é aéreo. Tá vendo aqui, ó. Ele é terra. Essa aqui também é terra. Deixa eu ver. Aéreo e Sukuna. Simplesmente é isso aí. Mas, se você ter noção, o tanto de personagem que eu tenho, ó. Aéreo, aéreo e terra. E, ó lá. Blas. Vamos em code de novo. Vamos colocar o código. Blas, Spoin, I, I, T, Secret, Unit, Code, Must, Bi, Subert, Tor, Rook. É complicado, galerinha. Ele bota muito grande. Vamos lá, ó. Eu tenho que fazer muitos desafios aí. Para estar conseguindo muitas coisas. Vamos mais um código aí para vocês. Esse código é fácil de usar. Ultimate Gojo. Código reivindicado. Não existe. Existe sim. É só ir no servidor privado. Eu vou no servidor privado para vocês. Que é mais fácil. E vocês conseguem usar esses códigos aí para vocês. Beleza? Ultimate Gojo. Então, galerinha, ó. Usando esses códigos aqui, ó. Tá vendo o Blas, Secre, de Valentim, esse código. Se não estiver funcionando no servidor público, vai no privado. Porque tem que ser em servidores novos. Esse código vai te dar 10 error. E, simplesmente, Esmeraldas também aí. Beleza? Se o código não estiver funcionando, comenta aí nos comentários. Os códigos que não estão funcionando. Beleza? E o código novo eu vou deixar fixado aí nos comentários para vocês. Muito fácil. Beleza? Então, vamos lá. Mais códigos. Esse código, especificamente, dá 690 esmeraldas. E também dá esse error. É, error, né? No caso, é para vocês conseguirem passivo. Ultimate Gojo. Tá vendo? Ele vai dizer, simplesmente, isso. Plastic Timur. Seu inglês, não é sensacional. Correta. Code. Ó. Code. Arecose. Se sentiu. Use correto. Capsula. Loco. Tá vendo? Então, simplesmente, quer que use o Capsula. Se eu colocar em português. Aqui, ó. Menos. Aqui, vamos lá. Ultimat. Tá vendo? Ultimat. Ultimat. Peraí. Marcos do mundo devagar. Opa. Ultimat. Quer ver, ó. Ultimat. Gojo. Deixa eu ver. Não vai. Não tem nada a ver. Capsula. Tá vendo? Então, é porque eles estão explicando aí. Mas, se vai no público, consegue. Vamos lá. Mais um. Mais um código aí para vocês. Coloca aí o T425MvisitsOMG.com. Desclamação aí. Ó. Tá vendo? Todos os códigos estão dizendo isso. Que não existe. É reivindicado. Não existe. Então, vamos ver o que está acontecendo. O jogo está tendo muita coisa. Mas, é importante dizer. Eu não vou passar todos por causa disso. Porque está tendo muito erro. Mas, o importante é você fazer essas missões diárias. Essas missões permanentes. Ó. De 123 milhões para 130, recompensa 15. Aqui tem invocar 100 vezes. No caso, 60 mais 40. Eu vou ganhar coins. E também vou ganhar esmeraldas, que no caso é gemas. Mate 2,89K. E progresso de 82,87K. Aí, vírgula 289. Aqui, no modo story, tem as missões. A com alcance. Com esse deck aqui, eu consigo agora. Por quê? Alcance a onda 50 na dimensão Oka Nightmare. Por que eu consigo? Porque, necessariamente, aqui tem que ser Nightmare. É pesadelo. Aqui, com esse deck aqui, eu vou tirar. Eu tiro aqui um personagem que eu não vou usar. Tipo Itachi. Porque, no caso, é Info, né? Eu tiro o Itachi e coloco aí a Aidon. Quer ver, ó. E aqui, eu estou focando aqui muito. Eu já tenho quatro para me colocar o Gojo aí. E o Genes também, gente. Precisa de evolução aí. Beleza? Vamos clicar aqui para vocês terem noção. Quer dizer, o Gojo e o Genes. Evolução, ó. Evolução, ó. Ó, ó. Evolua. Opa. Rei da Amadecer, que é o Sukuna. Sukuna. Sukuna é complicado. Tem que fazer o Sukuna, porque o Sukuna é muito fácil, ó. Quer ver, ó. Muito fácil. Evolução. É quatro de doze. E um desse aqui. É muito fácil. Só precisa dos dedos. Então, vamos trazer mais alguns códigos que eles estão dizendo que não está funcionando nenhum. Mas vamos lá. Comenta nos comentários, gente. O que é que esse problema está acontecendo aqui comigo. Mais um código aí para vocês. De mil e quinhentos. É duzentos K-members. Insano. Ponto de exclamação aí de novo. Duzentos K-members. Insano. Ponto de exclamação. Mais um. Mais um código aí para vocês. É o código cinquenta Tulsad. Não sei por que está parecendo isso. Cinquenta Tulsads favoritos. E olha que eu estou no servidor privado. Cinquenta Tulsads. Mas fazendo as missões diárias é interessantíssimo. Vamos fazer. Depois você vai ver a Ato 2 na aldeia deserto da Timere. É um caso difícil. Depois vem aqui essas missões de Story Mode do deserto aqui. Beleza? Então é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ative o sininho. E valeu. Música E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.